Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, já vou ensinar vocês como ativar e configurar um descanso de tela, protetor de tela, para a sua TV da Aiva Android facilmente. Então pessoal, primeiramente vamos ter que subir aqui a tela e localizar aqui pela engrenagem de configurações. Vai clicar em cima com o botão OK do seu controle. Vai entrar aqui no menu completo da TV, você vai descer até preferências do dispositivo, vai clicar em cima. E aqui você vai localizar, descendo aqui a tela, por essa opção aqui, protetor de tela. Vai clicar em cima e vai clicar na primeira opção. Você tem duas opções, modo pano de fundo, que vai aparecer algumas imagens aleatórias de paisagens. Ou modo cores, que ele vai ficar com a tela colorida. Então vamos escolher aqui esse pano de fundo e aqui você pode escolher o tempo para ele poder iniciar. Então quando você não estiver mexendo com a sua TV, quando ela estiver parada, você vai programar aqui o tempo que você quer que ela comece a funcionar, o protetor de tela. Então eu escolhi aqui os 5 minutos. E aqui pessoal, para não demorar muito o vídeo, esperar aqui os 5 minutos, eu vou iniciar agora. Vou clicar aqui em cima para poder mostrar para vocês o que vai aparecer aqui na tela. E olha pessoal, ele vai ficar assim, mostrando o horário, a paisagem atrás do Google. E ele fica mudando aqui a cada 1 minuto a paisagem. Voltando aqui pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês agora no modo cores. Então vamos mudar aqui então, protetor de tela, modo cores e vamos em começar agora. E olha pessoal, o modo cores ele fica dessa forma. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.